É se πια é tu É se π與 que me é tu Vai lá na casa, que te ier Vai lá na tus braços Vai lá na tua Vai lá na casa, que te ier Caragatumar, caragatumar Caragatumar, caragatumar Caragatumar, caragatumar Caragatumar, caragatumar Caragatumar, caragatumar 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 O que é isso? 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 O que é isso?